Tem muitas passagens na Bíblia que gostaríamos de ter mais informações, não é verdade? Por exemplo, o que aconteceu com Zaqueu, aquele publicano, chefe dos cobradores de impostos que recebeu Jesus em sua casa? O que aconteceu com ele depois da ressurreição de Jesus? Quer saber? Fique aí e assista este vídeo. Sou Diácono Carlos e você está no Passos na Fé. Se ainda não conhece o nosso trabalho, visite a página do canal na internet. Na descrição deste vídeo você encontra os links para as nossas redes sociais. Ah, se ainda não é inscrito, aproveita e inscreve-se no canal. Vamos aos fatos. Será que Zaqueu foi canonizado? Qual foi o fim do homem relatado na Bíblia como chefe dos cobradores de impostos? É uma curiosidade. Então, no Evangelho de Lucas, há a história de um Zaqueu, um homem muito rico e chefe dos cobradores de impostos, que desejava ansiosamente ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e também era de baixa estatura. Olha só, Jesus viu a fé de Zaqueu e quis ficar na casa dele. Este provou ser um momento monumental na vida daquele homem, pois ele imediatamente prometeu desfazer qualquer erro que pudesse ter cometido. Lembra o que ele disse? A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres e se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Agora, o que aconteceu com Zaqueu depois desse dia não está registrado na Bíblia. Mas algumas histórias tentam preencher esta lacuna. Olha só, de acordo com uma tradição antiga, Zaqueu foi nomeado bispo de Cesareia Marítima pelo apóstolo Pedro. Olha, essa informação se encontra nos escritos do Peseudo Cremente. Nesse ambiente não, quer dizer que foi ele que escreveu isso. Mais especificamente em seu livro Estromata e também num livro cristão primitivo chamado As Constituições Apostólicas. Datado por volta do ano de 375, 380 d.C. Então, segundo essa última obra, olha só, Zaqueu teria recebido o apelido de Matias e substituído Judas Iscariotes. Assim, o ex-chefe dos cobradores de impostos teria se tornado um dos doze apóstolos. Pessoal, se esses relatos são verdadeiros, não sabemos. Mas que são interessantes, são. Bom, será que Zaqueu se tornou santo? Bom, na igreja ortodoxa e na igreja católica oriental. Gravou aí, ó, ortodoxa e católica oriental, de tradição eslava. O relato evangélico de Zaqueu, ele é lido num domingo antes da preparação litúrgica para a grande quaresma ortodoxa. Motivo pelo qual o dia é conhecido como domingo de Zaqueu. É a primeira celebração de cada novo ciclo pascal. O relato foi escolhido para abrir a temporada da quaresma por causa de dois aspectos exegéticos. Primeiro, o pedido de Jesus para que Zaqueu descesse da árvore, visto como simbolizando o chamado divino, a humildade. E, segundo, o arrependimento posterior de Zaqueu. Olha só, pessoal, a igreja católica romana não reconhece Zaqueu como santo canonizado. Mas a igreja ortodoxa oriental, sim, e até celebra a festa de São Zaqueu no dia 20 de abril. Bom, pessoal, essa é uma curiosidade. A gente viu aí que Zaqueu, ele é celebrado, sim, na igreja ortodoxa, tá bom? Agora que sabemos, né, que na igreja ortodoxa, Zaqueu tem um papel importante. Já para a igreja católica, Zaqueu é um bom exemplo de como deve ser uma pessoa arrependida, né, uma pessoa humilde e uma pessoa justa. Então é isso. Esse foi mais um vídeo sobre curiosidades da igreja. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri